E era mais ações e piçudas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tad Origem! E hoje estamos aqui para um motovlog com a Hayatunza! Já não fazíamos aqui há muito tempo, há muito tempo mesmo! E isto não tínhamos feito motovlogs com esta moto já há muito tempo, primeiro porque ela teve aqui uma série de problemas, como alguns de vocês se aperceberam, e isso proporcionou-a bastante tempo com ela parada, e entretanto já há muito tempo que anda a utilizar esta moto como moto dia-a-dia, mas como tinha tirado a câmara do capacete e isso, opá, e também o tempo não tem sido muito por causa da preparação do Datum para Outimport Fast e para essas coisinhas todas, então acabei por não me dedicar muito aqui aos motovlogs, acabei por deixar um bocadinho de parte. Mas agora quis matar saudades um bocadinho deste conteúdo, porque é um conteúdo que eu gosto de fazer, e quero dar aqui duas letras convosco, falar de alguns assuntos que são assuntos que são importantes no canal neste momento, ou que são perguntas bastante ativas no canal neste momento, e aproveitar que vim hoje até Guimarães em trabalho, ok, eu ainda não tenho carro da empresa, é para muito breve, muito breve, eu sei que já ando a dizer isto há muito tempo, mas surgiu aqui uma série de situações que fizeram com que eu ainda não tivesse veículo da empresa, e entretanto agora como já estou a começar a andar a trabalhar sozinho, porque andei aqui numa fase, uma fase obviamente, não é bem a experiência que eu quero dizer, mas a aprender, não é, a acompanhar quem andava a trabalhar, e neste momento já ando aqui sozinho, mas com as minhas viaturas, com o meu carro, com a minha moto, e hoje vim até Guimarães e peguei aqui na Ayabusa para fazer esta viagem, decidi montar a câmara para agora na ida embora, fazer um bocadinho de motovlog para vossos meceres. Portanto, temos aqui a Ayabusa a rolar e a precisar de uma boa manutenção, porque já está aqui a ficar em cima dos quilómetros para a nossa revisão da moto, e temos uma viagem programada para ela este ano bastante grande. Vamos fazer, ou quero eu fazer, a viagem pela Nacional 2 até o Algarve, porque eu vou ao evento da Lagoa no Algarve, para quem for da zona, ou mesmo quem não for e quiser ir curtir o evento, vai ser um evento muito fixe, sem querer estar aqui a divulgar, porque ninguém me paga para divulgar o evento, mas sem querer estar aqui a divulgar eu vou, porque a 2.89 vai, e quero, queria ir passar aqui a minha semaninha de férias com eles, e eles vão para o Algarve e tem este evento da Lagoa, pá, olha, foi tudo mesmo a calhar, espetáculo, e é um evento muito fixe, inclusive vai estar lá outros youtubers, como o Yuri Francês, acho que o Didi também vai estar, pronto, vão estar outros youtubers, hoje não sei ao certo quem é a lista de convidados, mas sei que estes dois têm quase a certeza que estão, pelo menos o Yuri eu tenho a certeza, e o Didi acho que também vai. E entre outras coisas, temos Mundo 2º, e Sam Daquid, que para mim é tipo um absurdo, vocês sabem que eu adoro hip-hop, principalmente hip-hop americano, mas hip-hop nacional também é hip-hop, que eu ouço muito, já ouvi mais, mas continuo a ouvir bastante, e estes dois old schools são, pá, para mim, do melhor que é. Portanto, é um evento muito fixe, por lá está presente, não era sobre isso que eu queria falar ao certo, era para tocar nesse assunto, mas isto para dizer que quero ir de Mota pela Nacional 2, a maior nacional da Europa, e que eu queria fazer, não desde o início, não quero ir até Vila Pouca da Guiar, que acho que é onde começa, ou em Chaves, acho que é em Chaves, acho que é em Chaves, começa em Chaves, mas eu não queria começar lá de cima, mas queria começar aqui, ainda não vi a trajetória, mas o mais perto possível da minha zona, e fazer o resto da viagem, dali para baixo, até ao Algarve. Fazer, se calhar, em dois dias, três dias, não tenha bem noção ainda, ainda vou programar bem a viagem, também aceito as vossas recomendações, e por isso é que eu queria estar a partilhar isto em vídeo, uns tempos antes, que é para ter tempo de planear com as vossas recomendações, pá, eu vou estar de férias nessa semana anterior ao evento, e portanto, queria fazer a coisa, assim, uma viagem porreirinha, porque depois há vinda para cima, aí certamente, vimos pela autostrada, mas para lá gostava de ir por nacional. Portanto, se tiverem alguma recomendação, é bem aceito, e faço todo o gosto em visitar alguém, parar para tomar um cafezinho com algum de vocês, se houver hipótese de conseguirmos marcar, agendar isso, ou até gravar uns vídeos por um caminho, de carros, de motos, do que for, fica caminho entre o Porto e o Algarve, temos muitas terrinhas por onde podemos passar, junto à Nacional 2, certamente, dará para agendar alguma coisa com vocês. Se quiserem, disponibilizem-se, deixem aí nos comentários, até onde é que eu posso ir para vos encontrar. Entretanto, estamos aqui os perdidos por algures, por uma terra de Guimarães, não interessa, estou aqui com o GPS, para o McDonald's, e estou com o GPS para o McDonald's para quê? Segundo a súnica, vamos tocar. Para onde é que eu vou morar? Para o McDonald's de Guimarães? Não, não é nada disso. Mas, estou a ir para o McDonald's de Guimarães, porque, neste momento, estou sem internet em casa, sem Wi-Fi, e tenho vídeos para carregar para o YouTube, e eu lembrei-me, olhem, vou fazer este vídeo, a passar no McDonald's, ou assim, porque o McDonald's tem Wi-Fi, trouxe o computador, e vou tentar carregar, pelo menos, um vídeo que tenho aqui para carregar, a ver se conseguimos deixar os aderentes mais atualizados um bocadinho. O que é que segue? O que segue é que eu vou mudar de casa, ao longo desta semana, já estou a tratar das mudanças, ao final do dia, quando saio do trabalho, lá pego e começo a empacotar as minhas coisinhas, etc., já devia ter começado há mais tempo, mas com, e já comecei algumas coisinhas há mais tempo, mas com os atrasos todos do DATS, sendo que foi complicado avançar muito, mas vou-me lá de casa, porque eu morava em cima do armazém do PJS-R, de Paulo, num apartamento que tinha em cima do armazém dele, como o pessoal está sempre a dizer, ei, moras no armazém do PJS-R, ei, agora, para onde é que vais morar? Vais para a rua? Vais para debaixo da ponte? Não, não vou para debaixo da ponte, não vou para a rua, não vou ficar a dormir no GTR, nem no armazém do PJS-R, vou ficar a dormir sim, num apartamento, por cima do armazém do PJS-R. Portanto, vou sair da situação, para ir para outra situação semelhante, provavelmente ainda farei vida aqui no canal, quando fizer a mudança, mostrar-vos mais ou menos como é que vai ser, como é que não vai ser, porque quero agora ter ali um espaçozinho, meu, para fazer as livestreams um bocadinho mais ajeitadinho, fazer as coisas de forma diferente, tentar criar ali um espaço, para termos livestreams mais regulares, porque eu já andava a fazer pelo menos uma por semana, entretanto, desde que tive problemas com Wi-Fi, nunca mais fiz, e acabei por não pedir para irem reparar o meu cabo de fibra do Wi-Fi, que foi isso que os gatos me estragaram, porque sabia que ia fazer a mudança em breve, e não queria que eles tipo me cobrassem, sei lá, alguma coisa depois pela deslocação, ou assim, deixei ficar tudo, pá, olha, fico um mesito sem Wi-Fi, uso o do pau, que apanhava perfeitamente, e, quando fizer a mudança de casa, já fico com parte do cabo de fibra do Wi-Fi reparada. Foi esse o meu pensamento, e é isso que se está a passar aqui e agora. E bem, vou mudar de casa, certamente, pá, eu irei fazer aí um videozinho depois a mostrar-vos como é que é a casa nova, como é que não é, é aquela situação, é, da mudança, é sempre, é sempre um stress, não é? Pelo menos nesta altura, nesta altura em que tem sido mesmo, tipo, tudo para fazer, minimamente rápido, mas, depois, é só uma questão de hábitos, e, obviamente, o Paulo avisa-me com mais do que tempo, e, independentemente de tudo, por acaso, o Paulo arranjou uma solução, uma troca de armazém, que me conseguiu envolver a mim, também, e teve esse cuidado, e essa, esse, pronto, teve esse cuidado, digamos assim, em arranjar uma coisa que, por acaso, também me dá solução para mim, mas, eu não ficaria nada chateado, e sempre lhe disse, Paulo, no dia que tiveres que sair, no dia que tiveres que arranjar outra coisa, meu amigo, eu me arranjo, como sempre me arranjei, antes de morar, que o PJS-CR já morava sozinho, há muito tempo sozinho, em trás, por exemplo, morei com a minha namorada, e cheguei a dividir casa com o Helder, etc., como alguns de vocês sabem, outros não, portanto, já passei por muita coisa, já me desarrasquei em muitas situações, e não seria diferente, agora, nesta situação em concreto, se o Paulo, por acaso, arranjasse um armazém espetacular, e que não tivesse a hipótese de ter casa em cima, meu amigo, eu cá me desarrascaria, e não ficaria chateado com ele, de forma alguma, logo que ele me avisasse com o tempo, assim como ele o fez, neste aqui, em que tínhamos a hipótese de eu continuar a morar na propriedade do Paulo, portanto, espetacular, Top Shusha Megalife, em breve vocês descobrem como é que é, como é que não é, e é isso, problemas que esta moto teve até agora, os problemas que esta moto teve até agora, como vocês viram aí nos vídeos, foi o motor de arranque que foi à vida, eu troquei o motor de arranque por um que vocês viram em vídeo, que mandei vir da China, não durou mais que duas semanas, foi à vida outra vez, mandei reparar esse, esse motor de arranque da China, mandei-o reparar, durou 3 vezes a ligar a moto, liguei a moto 3 vezes, e mandei vir um motor de arranque novo, em condições, e este sim, é o que está na moto até agora, e cá está ele, e cá vai ele a bombar, entretanto, andei bastante com a moto, já depois de meter o motor de arranque, até agora está-se a aguentar muito bem, infelizmente, o motor de arranque parece ser fiável, e, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que há uns tempos atrás, queria pegar a moto de manhã, e ela não pegava, eu já notava que ela andava a gostar um bocadinho a pegar, mas nesse dia não pegou mesmo, metia a bateria a carregar, a bateria carregou, e eu alto, se a bateria carregou, é mau sinal, é sinal que provavelmente o retificador da moto, não está a carregar a bateria, porque se a bateria carrega com o carregador, também deveria carregar com o andamento da moto, e ela não estava a carregar com o andamento da moto, por isso o retificador foi à vida, e é a realidade, meti a bateria na moto, andei com a moto mais um dia, no dia a seguir, fiquei com ela à piada, tive que carregar a bateria, o Vítor levou-me um carregador de baterias, carreguei a bateria no trabalho, meti-a na moto, cheguei com a moto até a casa, e depois fui comprar um retificador de corrente, troquei o retificador de corrente, Top Xuxa Megalife, cá está a motinha aqui a andar, empávida e serena, e até agora, pelo menos parece estar sossegadinho, é daquelas coisas, é crónico de todas as motas, ainda para mais motas estão paradas muito tempo, e a Minga teve demasiado tempo parada, por circunstâncias da vida, por tudo e mais alguma coisa, teve bastante tempo parada, e agora, quando peguei nela, levou logo aquela coça toda, não dá sempre a tentar ligá-la e desligá-la, por causa de estar muito a arranque, e desses problemas todos, muito a arranque com consumo alto, etc, e acabou certamente por desgastar, ainda mais, o nosso retificador de corrente. Neste momento é novo, a bateria não é nova, mas parece-me estar ainda aqui para as curvas, está-se a portar bem, pelo menos até agora, temos a moto agora, neste momento, minimamente decente, digo eu. A única coisa que nos está aqui a faltar fazer, é uma boa de uma revisão, tenho a moto a perder óleo, porque rasguei a junta do motor de arranque, quando troquei o motor de arranque, e não tinha junta nova para lhe meter. Neste momento já tenho junta nova para lhe meter, portanto, o que vamos fazer, ainda antes de fazer a viagem, num vídeo que sairá em breve, também tem lá uma carregada de produtos do Sobre Rodas, que lhe pedi precisamente para deixarmos estas carnagens por dentro, sem óleo, porque elas estão todas cagadas, já estavam cagadas antes disto acontecer, agora certamente estarão mais, porque ela está ali a perder óleo junto, pela junta do motor de arranque, portanto, a ideia será fazer uma limpeza completa desta moto, desmontá-la toda, pecinha por pecinha, limpá-la toda direitinha, fazer uma boa revisão de óleo filtros, que já tenho lá tudo, trocar as velas, também já tenho lá as velas para trocar, e tentar deixar esta moto impecável, para fazer a nossa viagem. Se ainda conseguimos fazer mais alguma coisa há tempo, ainda fazemos, gostava-lhe de meter um banco de gel, porque acho que vai ser uma viagem muito grande, para fazer com este banco normal, um gajo faz estas viagens de uma hora, duas horas é uma coisa, faz-se bem, agora vários dias de viagem, com vários quilómetros, e troços, com bem mais de duas horas, se calhar este banco vai ser um bocadinho desgastante, não sei, não sei se vamos trocar ou não, os bancos de gel não são baratos, se houver alguma empresa aí que queira fazer, pode estaria a fazer um desconto, ou qualquer coisa assim, eu agradeço, não é que eu queira andar aqui a gravar parcerias, mas já dava jeito, não é que um gajo já faz YouTube há muito tempo, não é? E já fazia jeito de terem umas ajudas. Não, pá, estou a brincar, o que aparecer, apareceu, se aparecer alguma coisa por rir, se não aparecer, ainda não sei se vou trocar ou não, mas que era uma coisa que eu tenho andado a pensar, sem dúvida era, porque, pronto, é aquela coisa, a moto é bastante confortável, mas, tudo tem os seus limites, e isto não deixa de ser uma aposta, uma moto em que um gajo vai relativamente deitado, e portanto, já, um banco mais confortável, pelo menos, se calhar era uma coisa porreira, até porque um gajo vai de malas às costas, bom sozinho, bom com a baqueira de trás, em princípio, também já pensei em comprar umas malinhas, como eu já tive, umas malinhas de tecido lá atrás, espero que o McDonald's, que isto me está a dar, não seja tipo o McDonald's, deve ser destes tipos de shopping, não é? Não queria muito ir para o shopping, mas pronto, opa, olha, se for shopping, é shopping, se lixo, mas pronto, o que eu estava a dizer, espero que a moto vai se portar bem, a moto vai se portar bem, não era isso que eu estava a dizer, mas também já não lembro o que eu estava a dizer, mas já, vai ser um bocadinho desgastante, mas, acho que vai ser incrível fazer uma viagem dessas com a moto, eu gosto muito de fazer viagens grandes, logo com a minha primeira moto, fiz uma viagem enorme a Gibraltar, e adorei fazê-lo, e com esta moto, só que é a minha moto de sonho, acabei por ainda não fazer nenhuma viagem que fosse marcante, para a história que eu tenho aqui com a moto, e bem, estamos aqui num shopping qualquer, vou até lá dentro, vou ver se consigo dar upload do vídeo, e entretanto, depois, digo-vos alguma coisa, e continuamos a conversar mais um bocadinho, até já! em pleno espaço Guimarães, vou carregar um vídeo para o YouTube, nunca andes visto, ah? Voltei a fazer-me aqui à estrada, não carreguei o vídeo, porque comecei a ver aquilo demorar muito, estive ali para aí meia hora, e carreguei 6%, e eu bem, se calhar vou ter que arranjar outra solução, ou esperar uns dias, mas vamos ver, vamos ver se conseguimos arranjar aqui uma outra solução, é um Celica GTI, mano, 2000 GTI, muito raro, vamos lá ver se conseguimos arranjar aqui outra solução, mas vamos fazer-nos à estrada, para já, e vamos fazer aqui o caminho embora por nacional, para treinar já, para a nossa viagem para o Algarve, para treinar um bocadinho, não é? Para habituar um bocadinho o rabo, a esta posição de condução, vamos brincar, é só mesmo, mas para desfrutar, e para poupar alguma importagem, não é? Apesar que a melhor maneira de poupar a portagens, é, tirar a matrícula fora, obviamente, nunca fiz isso, por acaso nunca fiz, sei que é costume nas motos, mas eu nunca fiz, nem faço intenções de fazer, aliás, como vocês podem ver, eu tenho via verde, na moto, na via verde, na moto, vocês pagam menos 10%, acho eu, ou menos 15%, tem um desconto qualquer, nas motos, e eu tenho via verde, porque pago tudo direitinho, e é engraçado, que esta moto, tantos anos depois, continua a ser, um bom, um bom desbloqueante, de temas de conversa, eu estava lá no shopping, estava a me equipar, a me ter a mochila às costas, que é para cedo e tal, e a segurança veio ter comigo, e eu pensei, olha, vai reclamar de eu ter metido aqui a moto, porque o sítio onde eu meti a moto, apesar de ser ao lado do estacionamento, já não era o lugar, mas não, ele vai perguntar, isto é que é uma abusa? Eu sei, é uma abusa, e ele, caralho, nunca tinha visto nenhuma obiva, pá, eu sei que isto, sei que isto é, ou era, a moto mais potente do mundo, tal, as pessoas ainda continuam com a ideia, que isto é a moto mais potente do mundo, ou a moto mais rápida do mundo, obviamente, já não é, mas, mas continua muito marcada, na cabeça de uma geração, não é? E eu acho que isto é um dos principais fatores, que, que faz desta moto, um futuro clássico, em valorização, não é? Que isto marcou muito a história das pessoas, que esta moto foi durante muitos anos, eu tenho a história, tenho um vídeo no canal, com a história da, da Ayabusa, e o porquê dela ser tão icónica, provavelmente, se não a mais, uma das mais icónicas motos do mundo, não é? Para mim, a mais icónica do mundo, para alguns poderá ser outra qualquer, para mim, esta é a moto mais icónica do mundo, pá, porque foi durante muitos anos, considerada a moto mais rápida do mundo, não porque as motos, que tenham saído a seguir, e não sejam mais rápidas, por exemplo, a ZX 1400R, saiu logo a seguir a esta, para combater a esta, eu tenho a certeza que a moto deslimitada, anda mais do que esta, maior parte das motos novas, todas as motos novas, se estiverem deslimitadas, japonesas andam mais do que esta, só que desta moto para a frente, o Japão proibiu, proibiu os, as marcas de, de fazerem motos a dar mais do que 299, daí o clube 299, daí essa, a sigla 299 ser tão importante no mundo das motos, por causa das motos japonesas, por causa da lei que foi implementada no Japão, de não concorrência, de não haver motos a saírem para a estrada, que deve ser mais do que 299, e portanto a Yabusa manteve-se durante muitos anos, a moto mais rápida do mundo, por causa disso, porque as italianas e as alemãs, etc, não estavam a tentar fazer uma moto, assim tão rápida, estavam mais preocupadas em fazer motos que curvassem, e que tivessem uma estética incrível, e etc, etc, pronto, não estavam propriamente preocupados, em fazer a moto mais rápida do mundo, então, a Yabusa tornou-se durante muitos anos, a moto mais rápida do mundo, porque foi a última a sair deslimitada, portanto, não é por ela dar 350, que ela não dá 350, supostamente o recorde, foi fixo em 306 km hora, portanto, já, 306 km hora, é bastante bom, depois foi uma Aprilia, que é a Aprilia, qualquer coisa, 311, e o 311 vem precisamente da velocidade que ela bateu o recorde, que é a 311 km hora, bateu o recorde, e tirou o trono a Yabusa, entretanto, já outras tantas motos, já tiraram esse recorde, e não, a H2R não é uma dessas motas, porque a H2R não é uma moto de estrada, sim, a H2R dá 400 km hora, mas a H2R é uma moto que não pode circular na estrada, e vocês dizem assim, ah, pode, pode, que eu já vi uma, não, tu viste uma H2, viste uma H2, que é bastante parecida com a H2R, tirando as carnagens, mas o pessoal costuma meter aquelas carnagens, aqueles defletores, o pessoal costuma meter nas H2, e a H2, é uma moto, também ela limitada, a 299, e como tal, não é mais rápida, na teoria, do que a Yabusa, obviamente que é só na teoria, porque qualquer uma das motas recentes, deslimitadas, dá muito mais do que os 306 km da Yabusa, tadinha da Yabusa, que nem as vê, nem as vê até aos 299, e continua sem as ver depois dos 299, quando elas estão deslimitadas, obviamente. Mas pronto, ficou icónica por causa disso, não é para ela ser um monstro, não é que seja uma moto estupidamente rápida, quer dizer, para mim ainda é estupidamente rápida, mas comparada às 2 em dia, tadinha, não é, mas, mas, ainda assim, dentro das japonesas, acho que na teoria, de estrada, continua a ser a mais rápida, a moto japonesa mais rápida, de estrada, porque as outras japonesas, continuam a ver limitadas a 299, e as dos outros países não, as dos outros países, nunca tiveram ali essa limitação, é o que é, aí é tal, mas isso é mentira, porque a H2R, informem-se, vejam, pesquisem primeiro, a H2R é uma moto de pista apenas, e tem aquele vídeo, dela a bater, agora há muita gente, então na América, vocês na América, vocês podem montar rodas num crocodilo, e andar com ele, é tranquilo, é bem top, aliás, há sofás, há sofás com motor, e registados, andar na estrada, não é, portanto, na América, não conta, mas, na teoria, a H2R, é uma moto que saiu, para uso de pista, só, e apenas, e portanto, como não pode circular na estrada, não entra para o recorde, das motas de estrada, não faria sentido, opa, com licença, acho que eu estou-me a cagar para isso todo, para potências, e para velocidades, etc, não ligo nenhuma a essas coisas, para mim, o que está por trás desta moto, é mesmo, o quão icónica ela é, e mesmo essa coisa das pessoas olharem, e pensarem, e aí, é a moto mais rápida do mundo, não é, já não é, mas, não é pelas pessoas pensarem isso, mas é porque acho que faz muito parte da história, está muito marcada na história, por causa do filme do Biker Voice, por causa da ideia, dessa ideia, de ser a moto mais rápida do mundo, de ainda ser, ou de não ser, etc, de ser durante muitos anos, a a moto mais rápida do mundo, pá, todas essas coisas parece que não, criaram a história da Ayabusa, e depois o design dela, não é propriamente um design convencional, é uma moto muito diferente das outras todas que se vê por aí, e eu adoro isso, adoro mesmo isso, acho fantástica, é uma moto que serve para tudo, para mim, dá para andar rápido, dá para andar devagar, dá para andar, minimamente confortável, minimamente desportivo, dá para brincar, dá para andar a sério, dá para tudo e mais alguma coisa, não dá, é para ver o GPS, porque o GPS está a atrofiar-se todo, mas pronto, tirando isso, dá para quase tudo, agora supostamente tenho que ir para a esquerda, I believe I can fly, I believe I can touch the sky,